Boa tarde, estamos de volta para mais uma mesa e essa tratará sobre burnout, síndrome de profissionais de saúde e princípios da bioética. Chamamos como mediador desta mesa, doutor Maurício Seckler, médico graduado pela Faculdade de Medicina de São Paulo, onde realizou residência médica, atualmente é médico assistente do Hospital Universitário da USP e membro do nosso comitê de bioética. Por gentileza. Tem que aplaudir, sim. Eu exijo a presença da CLAC. Eu vou chamar para falar inicialmente o professor doutor Milton de Arruda, que é médico graduado pela gloriosa Casa de Arnaldo, fez residência em clínica, no Hospital das Clínicas, doutorado, livre docência. O pós-doutorado foi na Harvard Medical School e atualmente é professor titular de Clínica Médica Geral da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Serviço de Clínica Geral no HCFM USP. Boa tarde. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou professor de Clínica Médica. Agora, eu imagino que o meu convite por estar aqui é porque eu tenho, junto com o grupo de pesquisa, estudado nos últimos anos a qualidade de vida, competências emocionais, burnout, resiliência, principalmente em residentes e estudantes das profissões da saúde. Então, talvez tenha sido por causa disso, mas eu agradeço muito o convite. E vocês vão ver que a minha apresentação vai ser rápida e ela vai ser mais ligada a alguns conceitos. Eu não vou inundar vocês de estatísticas e dados, para a gente ter tempo para fazer uma discussão mais aprofundada. Quem de vocês trabalha no cuidado direto ao paciente? Levanta a mão. Uma parte grande da plateia. Quem de vocês trabalha com pessoas? Isso. Porque o burnout é um problema ocupacional que foi mais estudado nessas duas situações. Pessoas que trabalham no cuidado e pessoas que trabalham com pessoas. Então, a plateia vai saber exatamente do que eu estou falando. Quem de vocês já se sentiu assim, queimando até o fim? A palavra burnout, do inglês, ela significa exatamente isso, queimar até o fim. Mas, na verdade, a melhor definição talvez seja a síndrome do esgotamento profissional. O burnout foi descrito por esse psiquiatra aqui no começo da década de 70. E ele notou que pessoas que iam trabalhar com ele, e ele trabalhava no cuidado a pessoas com dependência química, muitas vezes tinham mudança de humor, de atitude, de motivação e de personalidade. ou de personalidade, e ele propôs essa definição, esse conceito de burnout. Ele foi, primeiro, inicialmente estudado em pessoas da área da saúde, principalmente em profissionais da área de enfermagem e médicos, e também estudantes das profissões da saúde. Mas, hoje é considerado um transtorno ocupacional, então, nós estamos falando do mundo do trabalho, que envolve principalmente pessoas que trabalham com pessoas, ou pessoas que atendem pessoas, e são submetidas a uma excessiva carga de trabalho. Mas existem estudos de burnout em professores também. Quer dizer, não é só em pessoas da área da saúde, mas os estudos iniciais foram com pessoas da área da saúde. É um problema com muitas causas, é multifatorial. E quais são as características? Exaustão emocional, desumanização e reduzida realização pessoal, relacionada ao trabalho. É uma questão de saúde pública hoje, devido às repercussões na saúde física e mental dos trabalhadores. Quais são os componentes do burnout? É claro que, dependendo do autor, ele vai definir de uma forma ou de outra. Mas, de uma forma geral, ele tem três componentes. Um componente do burnout é a sensação de desgaste emocional, ou de exaustão emocional. Então, desgaste, perda de energia, sensação de esgotamento, sensação de fadiga. Essa é uma característica do burnout. Mas não é o que caracteriza o burnout. Porque uma pessoa que está com depressão, por exemplo, pode ter as mesmas sensações. O que mais caracteriza o burnout é essa segunda característica, que é a despersonalização ou distanciamento afetivo. As pessoas começam a ter redução do seu idealismo. O relacionamento com os outros passa a ser frio. As pessoas que adoravam cuidar de pacientes começam a ignorar os sentimentos dos pacientes. começam a agir como aquele problema não fosse relacionado ao seu trabalho. É esse distanciamento afetivo. E vocês imaginam o sofrimento de alguém que cuida de pacientes, que, de repente, começa a perceber que o sofrimento, as demandas do paciente, deixam de ter importância para ele ou para ela. Esse é o distanciamento afetivo. E uma sensação, muitas vezes, de incompetência ou de falta de realização pessoal. Então, a pessoa se sente cansada, começa a se sentir distanciada dos colegas ou das pessoas que estão sob a responsabilidade do cuidado e sem ou com menos realização profissional. Quem estudou mais o burnout, ou quem estuda mais, é essa psicóloga da Universidade de Stanford, que é a Cristina Maslach. O que a Cristina Maslach fez foi criar um questionário, que é o MBI, é o Inventário de Barnout e de Maslach, que é o questionário que, normalmente, é usado nessas pesquisas. E é importante dizer que questionário não faz diagnóstico. O questionário dá uma ideia do tamanho do problema. Então, as pessoas preenchem o questionário, se observa um índice alto ou mais alto no que se considera o burnout, e isso serve para pesquisas, para dados estatísticos. Mas, para ter certeza do que está acontecendo com uma pessoa, essa pessoa tem que conversar com um profissional da área da saúde, ou um profissional da área do trabalho, ou da psicologia, não basta um questionário. Mas, grande parte das estatísticas que existem são com a utilização do questionário da Cristina Maslach. E esse questionário tem três domínios que correspondem àquele conceito do burnout, que é um domínio que é o desgaste emocional, um domínio que é a despersonalização, o quanto aquele trabalho está deixando de ser importante afetivamente para você, e a baixa realização pessoal. Isso é importante? É muito importante. Mas, como eu já disse para vocês, eu não vou citar um monte de estatísticas. Existem muitos trabalhos feitos no Brasil, existem teses de mestrado, teses de doutorado, principalmente com profissionais da área de enfermagem. Mas existe também de outras áreas, com médicos, com professores, com estudantes de enfermagem, com estudantes de medicina, mostrando scores muito altos de burnout. Como eu disse, profissionais, principalmente da área da saúde. Então, é um problema considerado importante. Só que existe uma outra questão que eu acho que tem uma importância também para uma discussão de bioética. Já existem muitos trabalhos mostrando que, quando os scores de burnout diminuem nos profissionais de saúde, a qualidade do cuidado aumenta. Os pacientes começam a ficar mais satisfeitos com o cuidado que recebem quando os scores de burnout da equipe de enfermagem diminuem. Então, quando existem intervenções para diminuir o burnout na enfermagem, a qualidade do cuidado aumenta. Existem muitos trabalhos mostrando isso. Então, existem duas implicações para a bioética. Primeiro, o direito do trabalhador de saúde de ter uma condição de trabalho adequada. E, segundo, a condição de trabalho adequada do trabalhador de saúde tendo um impacto importante na qualidade do cuidado à saúde. Mas, o que eu trouxe, que talvez seja um pouco diferente de outras apresentações que vocês já viram por burnout, foi um estudo feito em 1973. Olha como ele é antigo. Ele é da época em que o burnout foi descrito. E esses dois pesquisadores, o Darley e o Batson, provavelmente eles não conheciam o conceito de burnout. E, onde foi feito esse estudo? Esse estudo foi feito na Escola de Teologia da Universidade Princeton, nos Estados Unidos. E foi publicado nessa revista de psicologia. E o título desse estudo é De Jerusalém a Jericó. Um estudo das variáveis situacionais e disposicionais no comportamento de ajudar as pessoas. no helping behavior. Então, eu vou lembrar a todos a parábola do bom samaritano. E esse estudo, ele gira em torno da parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de São Lucas, num texto, num texto do Novo Testamento da Bíblia Cristã. Então, e muitos pintores já imortalizaram a parábola do bom samaritano, porque realmente, tanto para crentes como para não-crentes ou para pessoas de outras de outras crenças, outras religiões, trata-se de uma história belíssima. Então, eu vou ler ou relembrar a parábola do bom samaritano. Jesus disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse, trata-o e, quando gastares demais, na volta, eu pagarei. Três, quatro pessoas aparecem nessa história. Um viajante assaltado que é largado num caminho. Dois religiosos. Foram colocadas aqui duas pessoas com funções religiosas diferentes, mas os dois tinham papéis religiosos. E uma pessoa que foi escolhida por ser, na época, de uma população que era relativamente discriminada na região. não era uma pessoa de um povo ou de uma etnia ou de uma nação que tinha alto conceito junto à sociedade. E foi justamente esse que ajudou. O que que os pesquisadores resolveram estudar? Eles resolveram reproduzir a parábola do bom samaritano no campus da escola de teologia da Universidade de Princeton. Então, eles convenceram o ator a ficar caído no caminho dos estudantes de teologia. E eles dividiram os estudantes de teologia em dois grupos. Um dos grupos dos estudantes de teologia foi, se preparou para fazer uma conferência sobre a parábola do bom samaritano. Então, eles estavam estudando o assunto. E outro grupo estava se preparando para fazer uma conferência sobre outro tema, religioso, mas não relacionado à parábola do bom samaritano. E esses grupos foram divididos em três grupos. Para o primeiro grupo foi falado, olha, a sua conferência começa rapidamente, então, você tem que ir rápido até o local da conferência. E nesse caminho estava o ator caído. O segundo grupo tinha um tempo médio para chegar ao local da conferência. E o terceiro grupo tinha bastante tempo para chegar no local da conferência. Então, no fundo, eram seis grupos. Um ia dar aula de bom samaritano, o outro não. E esses dois grupos eram divididos em três subgrupos em relação ao tempo que eles tinham de caminhada. E nessa caminhada estava o ator caído. então, eles tinham três perguntas. Eles queriam saber se pessoas com pensamentos religiosos diferentes podem ser diferentes que outras pessoas no comportamento de oferecer ajuda. Se pessoas com pressa podem oferecer menos ajuda do que outras pessoas. E pessoas com diferentes valores religiosos podem ser diferentes no comportamento de oferecer ajudas. havia estudantes de teologia de várias denominações religiosas. Então, nem todos tinham a mesma forma de pensar a sua religiosidade. O que vocês acham que aconteceu? O resultado deles é um pouco chocante para mim. O comportamento de parar e oferecer ajuda dependeu do tempo e não dependeu da visão religiosa. Então, quem estava com muita pressa, só 10% parou. Mesmo os que estavam indo dar uma conferência sobre a parábola do bom samaritano. Quem tinha pressa média, 45% parou. E quem estava sem pressa, 63% parou. quando as pessoas pararam, o tipo de ajuda que elas ofereceram dependia da visão que elas tinham da vida. Qual é a consequência desse estudo? Eu poderia trazer outros para a discussão do burnout. Que as condições de trabalho são muito mais importantes do que as condições pessoais. Eu acho que essa que é a questão que é central no burnout. O enfermeiro que não tem tempo ele vai ter muito mais dificuldade de oferecer ajuda. E quando ele tem tempo para ajudar, claro que a qualidade da ajuda vai depender muito da formação pessoal, profissional e ética que ele tem. Então eu trouxe esse experimento porque ele diz muito sobre essa questão, apesar de que os pesquisadores nem sabiam que existia a palavra burnout, provavelmente. apesar de fatores pessoais serem importantes, no aparecimento do burnout, muitos estudos já demonstraram que os fatores ligados ao trabalho são mais importantes. Exemplos, excesso de trabalho, falta de controle sobre o seu trabalho, remuneração insuficiente, é claro, ausência de equidade no trabalho, assédio moral, falta de participação nas decisões e no processo de trabalho, privação do sono, etc., 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 mas existem muitas questões ligadas ao trabalho. No entanto, é claro que essa é a questão central a ser discutida, mas existem intervenções possíveis que podem melhorar as condições das pessoas conseguirem lidar com o ambiente de trabalho, que, às vezes, ele não é o ideal e, às vezes, é muito difícil que ele seja mudado num intervalo muito curto. Então, existem muitos estudos ligados ao que poderia contribuir para aumentar a resiliência das pessoas, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de suportar uma diversidade e sair dessa diversidade melhor do que elas entraram. E, aqui, eu cito alguns, o fato da pessoa ter relações significativas, então, fortalecer os laços de colaboração no trabalho também é importante, a gestão do tempo, atividade física, lazer, sono adequado, atividades mente-corpo, para dar um pouco de alguns exemplos. Então, existem intervenções possíveis e viáveis, mesmo diante de problemas complexos, muitas vezes a gente não consegue resolvê-los todos, mas alguma coisa pode ser feita, sempre um passo, um pequeno passo pode ser dado. Em primeiro lugar, é reconhecer que o problema é importante e discutir possíveis alternativas, é despertar a reflexão e o pensamento crítico. em outras áreas também se fala muito nisso, quando se discute depressão, quando se discute ideação suicida em profissionais de saúde, a primeira recomendação é vamos conversar sobre isso, vamos pensar sobre isso, é o primeiro passo para nem que nem tudo possa ser resolvido. E eu vou dar um exemplo aqui da nossa instituição, é uma tese de mestrado que foi recentemente defendida, da fisioterapeuta Shirlene Aparecida Lopes, que foi orientada pela professora Maria do Patrocínio Nunes, quase todos aqui presentes conhecem a professora Patro da Clínica Médica. E o que a Shirlene fez? A Shirlene trabalha muito com atividades mente-corpo, é um tipo de atividade, uma estratégia de atividade mente-corpo, mindfulness, que se chama, a tradução talvez melhor fosse atenção plena. Ela trabalhou com auxiliares e técnicas de enfermagem do Instituto Central, que tinham sintomas osteomusculares, que podem ser manifestações de uma série de problemas, mas essas são manifestações também compatíveis com esgotamento profissional. Foram oito sessões que duravam mais ou menos uma hora, uma vez por semana, e recomendação de atividades de 20 minutos em casa. Ela mostrou uma melhora importante de sintomas de qualidade de vida, de ansiedade e depressão, com uma intervenção que não foi uma intervenção possível, uma intervenção viável. Então, existem soluções. Mas o primeiro, a primeira coisa que se recomenda é que instituições discutam seriamente essa questão e pensem em alternativas. Então, esse tema ser trazido desse encontro de bioética, eu acho que a nossa instituição está mais uma vez de parabéns por se preocupar com assuntos importantes dessa área. Implicações bioéticas, eu acho que são todas. É para a qualidade de vida e do trabalho dos trabalhadores da saúde, para a segurança dos pacientes, e a importância de rever os processos de trabalho. E aqui eu trago o Hipócrates, o pai da medicina, que a gente sempre lembra dele, e o Hipócrates tinha atribuído à escola hipocrática alguns princípios da medicina. E o primeiro é, primeiro, não fazer mal. Então, aqui a gente teria que pensar o que o Hipócrates diria se ele estivesse aqui presente. Muito obrigado, gente. Aplausos